É Tiago e o Show Eu sei, meu amor, que eu errei Pisei na bola, vacilei com você Vou sempre esperar uma nova chance Para reviver nosso romance Prometo nunca mais te esquecer Você fazia de tudo pra me perceber Queria que eu amasse você Eu nunca te dei valor Nessa história o errado sempre foi eu Que nunca te mereceu Agora tudo acabou Não vá e não se vá E meu amor, me dê mais uma chance Para reviver nosso romance Não vá Não se vá E meu amor, me dê mais uma chance Para reviver nosso romance Tiago e o Show Chama Mike Mais um pisei Eu sei, meu amor, que eu errei Pisei na bola, vacilei Estou com você Vou sempre esperar uma nova chance Para reviver nosso romance Prometo nunca mais te esquecer Com você fazia de tudo pra me perceber Queria que eu amasse você Eu nunca te esquecer Eu nunca te dei valor E nessa história o errado sempre foi eu Que nunca te mereceu Agora tudo acabou Não vá e não se vá E meu amor, me dê mais uma chance Para reviver nosso romance Não vá Não se vá E meu amor, me dê mais uma chance Para reviver nosso romance Eu sei, meu amor, que eu errei Pisei na bola, vacilei Não vá, vacilei Com você Vou sempre esperar uma nova chance Para reviver nosso romance Prometo nunca mais te esquecer Você fazia de tudo pra me perceber Queria que eu amasse você Eu nunca te dei valor E nessa história o errado sempre foi eu Que nunca te mereceu Agora tudo acabou Não vá, não se vá E por favor me dê mais uma chance Para reviver nosso romance Não vá, não se vá E meu amor me dê mais uma chance Para reviver nosso romance É Tiaguinho, senhor Por favor, meu amor Só mais uma chance E se você não me disser a verdade E não tem como eu ajudar Minha metade E se tem outro em meu lugar Se você quer colocar Te deixo leve pra viver Não prometo te esperar Coração vai cicatrizar E uma hora eu sei que vou te esquecer Será medo de me machucar Já tenho meu perdão Tá esperando aqui Só quero que você seja feliz Com você em mim E quando der saudade vou dormir Com você em mim E quando perceber que eu não tô E que não vai achar um novo amor Vai ter que aceitar que é assim E com você em mim É Tiaguinho Show Meu parceiro Israel Divulgações Divulga aí meu irmão Em nome de Diego Veículos Sérgio Cavalho Aqui de Motopeças Net Cruz Fotografia Tamo junto E se tem outro em meu lugar Se você quer colocar Te deixo leve pra viver E não prometo te esperar Coração vai cicatrizar De uma hora eu sei que vou te esquecer Coração vai cicatrizar Coração vai cicatrizar Já tenho meu perdão Tá esperando aqui Quem sabe canta bem forte Aí vai Só quero que você seja feliz Com você em mim E quando der saudade vou dormir E com você em mim Quando perceber que eu não tô E que não vai achar um novo amor Vai ter que aceitar que é assim E com você em mim É Tiaguinho Show Chama Mike Segue lá no Instagram Arroba Tiaguinho Show Cantor O venido da Paraíba E com você em mim E com você em mim Meu parceiro do caatos e o coça do amor Paredinha do gordinho debochado S10 para todo o Drea E aí o show tamo junto Não tá rolando o comentário Que ela tava me chamando pra gente Se divertir pra gente Fazer o plano Tá ligada com o TS Aqui bota pressão Eu quero ver tu pelada Bordendo o meu colchão Aqui pra nós se ver Pode ser pra ver Hoje eu quero você É isso aí que a gente faz Do teu jeito que eu me amarro De quatro Eu jogo rabos Sequência de Toma, Toma Sequência de Vapu Vapu De quatro Eu jogo rabos 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 Sequência de Toma, Toma Sequência de Vapu Meu parceiro Junior Sampers Pacjeto tá estourado Estrada, cabaré, barati, treme tudo Aí mamão, paredão, aumenta o paredão e bota pra descer, menino Puta rolando o comentário que ela tava me chamando pra gente Se divertir pra gente fazer o plano Tá ligada com o TS, aqui bota pressão Eu quero ver tom pelada deitada no meu colchão Marca pra nós se ver, pode ser pra perder Hoje eu quero você, bem me satisfazer Não tem jeito que eu me amarro de quadro Eu jogo rabos, sequência de forma, toma, sequência de um braço Eu jogo rabos, sequenciado, toma, toma, sequenciado, bapu, bapu Esse é a Tiago e o senhor, olha o pisei, chama a Mike Ei, para de se enganar, para de se machucar Tá quebrando o cabeça E aí, admite aí, tá com saudade de mim Saudade do meu beijo E esse seu namoro tá ficando feio E deixa logo esse sujeito, volta aqui pro seu nego E esse seu namoro tá ficando feio E deixa logo esse sujeito, volta aqui pro seu nego E a cidade inteira Tu sabe que tu ainda me ama Que tu ainda me ama E a cidade inteira Tu sabe que tu quer voltar pra minha cama Então pra que tu se engana Meu parceiro Danilo, troca um mix Bora mamão, bora meu irmãozinho Jorge Divulga aí Rapaziada, troca um mix em Jacaraú Chama Danilo, Tiago e o senhor E aí, para de se enganar Para de se machucar Tá quebrando o cabeça E aí, admite aí Tá com saudade de mim Saudade do meu beijo E esse seu namoro tá ficando feio E deixa logo esse sujeito, volta aqui pro seu nego E esse seu namoro tá ficando feio E deixa logo esse sujeito, volta aqui pro seu nego E a cidade inteira Sabe que tu ainda me ama Que tu ainda me ama E a cidade inteira Sabe que tu quer voltar pra minha cama Então pra que tu se engana Esse é Tiago e o senhor Chama a Mike O forrozinho desse aqui é melhor que muita gente, menino E pode parecer clichê Mas amor, eu e você Como a lua e o mar Tem que acontecer Se a gente se perder Eu não quero nem saber Esse amor tá no ar Tem que acontecer E vem Igual a nós dois não tem E você faz tão bem Faz tão bem Que eu tô querendo Te roubar um beijo E você é louca por mim Quando a gente se encontra é assim E não tem fim Não tem fim E o seu nosso desejo E quando a noite chegar Vou pegar você Vou se preparar que hoje eu quero fazer Só pra te enlouquecer Só pra te enlouquecer Só pra satisfazer meu ego É Tiago e o senhor O menino da Paraíba Bora aqui Os motopeças Bora Duca Artes Meu primo Tamo junto de jurado Pode parecer clichê Mas amor eu e você Como a lua e o mar Tem que acontecer E se a gente se perder Eu não quero nem saber Esse amor tá no ar Tem que acontecer E vem Igual a nós dois não tem E você faz tão bem Faz tão bem Que eu tô querendo Te roubar um beijo E você é louca por mim E quando a gente se encontra é assim Não tem fim Não tem fim Esse é o nosso desejo E quando a noite chegar Vou pegar você Vou se preparar que hoje eu quero fazer Só pra te enlouquecer Só pra satisfazer E quando a noite chegar Vou pegar você Vou se preparar que hoje eu quero fazer Só pra te enlouquecer Só pra satisfazer Só pra satisfazer Meu ego Um abraço especial Toda rapazeta De Camaratuba E meu parceiro Duca Arte Estamos juntos É Tiaguinho Show É Tiaguinho Show Um abraço especial Para Arroba Os primos Estamos juntos Estão juntos Estão juntos E o Tiaguinho Show É hoje que ele paga Todo o mal que ele te fez É hoje que ele paga Todo o mal que ele te fez Cabelo ok Marquinha ok Sobrancelha ok A unha tá ok Brota no balão pro desespero do seu ex E brota no balão pro desespero do seu ex Brota no balão pro desespero do seu ex Ou brota no balão pro desespero do seu ex Se ele te tombar Ele vai se arrepender Uma bebê dessa nunca mais ele vai ter 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 Chama Mike, é Tiaguinho, show É hoje que ele paga todo o mal que ele me fez Cabelo ok, marquinha ok, a sobrancelha ok A unha tá ok Brota no balão pro desespero do seu ex Se ele te trombar, ele vai se arrepender Uma bebê dessa nunca mais ele vai ter Uma bebê dessa nunca mais ele vai ter Uma a uma bebê dessa nunca mais ele vai ter Uma bebê dessa nunca mais ele vai ter Segue lá no Instagram, arroba os primos, arroba tiaguinhozô Estourou, menino! Ei, brother, cê vai enrolar ela até quando? Tem sorte, que ela não viu que só ela que tá amando Só te falo que tem jeito aí sozinho que daria tudo pra ter isso tudo Você tem o que todo mundo quer, mas quer todo mundo Se você sempre tem e não quer ficar junto Libera ela, cê tá roubando tempo, cê tá ocupando espaço do amor da vida dela Libera ela, cê tá atrasando os planos do cachorro, do casal e do neném com a cara dela Libera ela, cê tá roubando tempo, cê tá ocupando espaço do amor da vida dela Libera ela, cê tá atrasando os planos do cachorro, do casal e do neném com a cara dela Libera ela, cê tá atrasando os planos do cachorro, do casal e do neném com a cara dela Libera ela, cê tá atrasando os planos do casal e do neném com a cara dela Libera ela, cê tá roubando tempo, cê tá ocupando espaço do amor da vida dela Libera ela, cê tá atrasando os planos do casal e do neném com a cara dela Libera ela, cê tá atrasando os planos do cachorro, do casal e do neném com a cara dela Bela ela, ia, ia É Tiago e o show Bela ela Esse é Tiago e o show Apaixonando o seu coração Tá de novo com outra pessoa Não tô acreditando Vai fazer papel de trouxa Outra vez Você não aprende mesmo Pra você Pra você É amor Mas pra ela isso não passa de um plano B Se não pega ninguém na lista Liga pra você Te usa e joga fora Para de insistir Chega de se iludir O que cê tá passando Eu já passei e eu sobrevivi Se ele não te quer Supera Se ele não te quer Supera Ela tá fazendo de tapete O seu coração Promete pra mim Que dessa vez Você vai falar não De homem pra mulher Supera De homem pra mulher Supera É Tiago e o show Bora aqui Isso é amor, mas pra ela isso não passa de um plano Vê se não pega ninguém na lista, liga pra você E use e joga fora Para de insistir, cheia de se iludir O que cê tá passando eu já passei, eu sobrevivi Se ele não te quer, supera Se ele não te quer, supera Ela tá fazendo de tapete o seu coração Promete pra mim que dessa vez você vai falar não De homem pra mulher, supera De homem pra mulher, supera Para de insistir, cheia de se iludir O que cê tá passando eu já passei, eu sobrevivi Se ele não te quer, supera Se ele não te quer, supera Ela tá fazendo de tapete o seu coração Promete pra mim que dessa vez você vai falar não De homem pra mulher, supera De homem pra mulher, supera É Tiaguinho o show Meu parceiro Tiaguinho a divulgações Divulga aí meu irmão É só de Mataraca aquele abraço Paredinho do cabelo Meu parceiro Fernando Paredinho do pão Paredão topado E paredinho do camarão Junto e misturado Curtia aí o show Divulga aí Eu era plebão da cidade Curtia a balada Piscina tomava chandão Tava de carro voltado Era roupa de marca, perfume do bom Então eu conheci vaquejada Comprei um cavalo e virei vaqueirão Agora elas colocam comigo querendo empinar A preta do meu oração Ela foi plebão da cidade Tava de carro voltado Era roupa de marca, perfume do bom Então eu conheci vaquejada Comprei um cavalo e virei vaqueirão Agora elas colocam comigo querendo empinar A preta do meu oração Calma E mantenha calma Que o vaqueiro gosta Quando ela encosta A preta Calma E mantenha calma Que o vaqueiro gosta Quando ela encosta A preta Eu disse calma E mantenha calma Que o vaqueiro gosta Quando ela encosta A preta Meu parceiro Cosme Paredão Jair Paredão Beto Rico, Biju de Portão, História Tiaguinho Show Eu era playboy da cidade, curti a balada, piscina, dama, mochandão Tava de carro importado, era roupa de marco, é fome do bom Então conheci vaquejada, comprei um cavalo e virei vaqueirão Agora elas colocam comigo, querendo empinar, abertando meu oração Era playboy da cidade, curti a balada, piscina, dama, mochandão Tava de carro importado, era roupa de marco, é fome do bom Então conheci vaquejada, comprei um cavalo e virei vaqueirão Agora elas colocam comigo, querendo empinar, abertando meu oração Calma, que mantenha calma, que o vaqueiro gosta, quando ela encosta A Beto disse calma, olha aqui, que, 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 que o vaqueiro gosta Olha o piseiro, baby, eu disse calma, que o vaqueiro, olha aqui Que o vaqueiro gosta, quando ela encosta, a Beto Calma, que mantenha calma, que o vaqueiro gosta Quando ela encosta, a Beto Aumenta a cordeira do seu paredão O grave, o médio, médio grave, volta pra descer Não, 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 é Tiago e o show O menino da Paraíba Esse é Tiago e o show, o menino da Paraíba Eu era morador do sertão, marca de calor na mão lá do interior Mas eu moro na cidade, procuro a melhoras, encontrei o amor Uma morena dos cabelos grandes Uma chutura dessa acabou com o homem Do jeito que ela me olhou E começamos a encontrar a ir ao seu amor E o matuto se apaixonou Pela menina da cidade, filha do doutor Eu sei que vão ser contra o nosso amor Não se preocupe, nega, desisti, não vou E o matuto se apaixonou Pela menina da cidade, filha do doutor Eu sei que vão ser contra o nosso amor Não se preocupe, nega, desisti, não vou Eu era morador do sertão, marca de calor na mão lá do interior Mas eu moro na cidade, procuro a melhoras, encontrei o amor Uma morena dos cabelos grandes Uma chutura dessa acabou com o homem Do jeito que ela me olhou E começamos a encontrar a ir ao seu amor E o matuto se apaixonou Pela menina da cidade, filha do doutor Eu sei que vão ser contra o nosso amor Não se preocupe, nega, desisti, não vou E o matuto se apaixonou Pela menina da cidade, filha do doutor Eu sei que vão ser contra o nosso amor Não se preocupe, nega, desisti, não vou E o matuto se apaixonou Olha o piseiro É Tiago e o chô E o matuto se apaixonou Bora meu primo Vitor Fernandes E toda minha família Fernandes Tamo junto e misturado de aí o chô Bora Renê Paredão Iago Paredão Bora Viu Pressão Divulga aí Meu parceiro Jó Filho de Dona Cleide Tamo junto Joga água no terreiro Capuleira levantou Rei do piseiro chegou Rei do piseiro chegou Rei do piseiro chegou Joga água no terreiro Capuleira levantou Rei do piseiro chegou Rei do piseiro chegou Rei do piseiro chegou Nasceu no interior A lancinha do momento Todo mundo dança, todo mundo tá fazendo dança Eu no interno e ouro a dancinha do momento Todo mundo dança, todo mundo tá E joga uma mão embaixo e outra na cabecinha Balança, balança, balança a cinturinha Joga uma mão embaixo e outra na cabecinha Balança, balança, balança a cinturinha E tchá, e tchá, e tchá, tchá, tchá E toca, toca, toca o piseiro que vai chorar E tchá, e tchá, e tchá, tchá, tchá E toca, toca, toca o piseiro que vai chorar Eu disse tchá, 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 tchá E toca, toca, toca o piseiro que vai chorar E tchá, e tchá, tchá, tchá Toca, toca, toca o piseiro que vai chorar É Tiaguinho Show Meu parceiro Digo Sonte, Acaraú Bora Cosme, Paredão, divulga aí JR Divulgações, meu parceiro Juninho Tamo Ju Joga água no terreiro, o capoeira levantou Rei do piseiro chegou Rei do piseiro chegou Rei do piseiro chegou Joga água no terreiro, o capoeira levantou Rei do piseiro chegou Rei do piseiro chegou Rei do piseiro chegou Nasceu no interior a dancinha do momento Todo mundo dança, todo mundo tá fazendo Nasceu no interior a dancinha do momento Todo mundo dança, todo mundo tá fazendo Joga uma mão embaixo e outra na cabecinha Balança, balança, balança a cedurinha Joga uma mão embaixo e outra na cabecinha Balança, balança, bolso na pisadinha E tchá, e tchá, e tchá, tchá, e toca, toca Toca o piseiro que vai estourar Eu disse tchau, 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 tchau Meu parceiro VS Produções Já o filho de Dona Cleide, pessoal da Pro Roca Tamo junto, é Tiago e o show Meu parceiro Neto em Cruz Fotografia Será que é isso que tô vendo? Isso não tá acontecendo Eu deveria ter previsto Isso não tá acontecendo comigo Eu prometi nunca mais me apegar E jurei não me entregar Pois quando se rostiu eu avistei Automaticamente se apaixonei Se você se entregar Prometo que eu vou te amar Do jeito que ninguém nunca te amou E dentro do meu peito só existe amor Se você se entregar Prometo que eu vou te amar Do jeito que ninguém nunca te amou E dentro do meu peito só existe amor É Tiago e o show, menino É Tiago e o show, menino Será que é isso que tô vendo? Isso não tá acontecendo Isso não tá acontecendo Eu deveria ter previsto Isso não tá acontecendo comigo Eu prometi nunca mais me apegar E jurei não me entregar Pois quando se rostiu eu avistei Automaticamente se apaixonei Se você se entregar Se você se entregar Prometo que eu vou te amar Do jeito que ninguém nunca te amou E dentro do meu peito só existe amor Em nome de TS, shows, produções e eventos É Tiago e o show, o menino da Paraíla Chama Mike E essa é pra quem gosta de tomar cachaça Pra todos os apaixonados do meu Brasil Pra todos os apaixonados do meu Brasil e da minha Paraíba É Tiago e o show Chama Mike Eu poderia te enganar E me perdoar E me perdoa E me perdoa Não fui santo Errei Esse é meu último pedido Loucamente assim Eu só te amei Não vai doer Volta comigo não E volta, volta, vai Seu olhar tá me dizendo Que você tá me querendo Volta, volta, volta atrás A nossa felicidade Nos amamos, você sabe Meu parceiro André Ilumine Sol A empresa que tá estourada de verdade Meu parceiro Jó Abisson Divulgações Divulga aí, meu irmão Meu amigo Jó Da Rua do Cebo Itaporoca Dona Cleide, tamo junto Dar amor quem não me ama É pai, eu tô fora Fiz de pra me ter na cama Comigo não rola Comigo não rola Me deixou na solidão Mas agora tô de boa Tá querendo meu perdão É Deus quem perdoa Não dá Eu te amava Eu te amava Eu te amava Tudo meu tempo com você E aí